Logo após a segunda grande guerra, a economia internacional começou a passar por profundas transformações. Elas caracterizam a terceira revolução industrial, segundo teóricos, diferenciando-a inclusive das duas anteriores, uma vez que engloba mudanças que vão muito além das transformações industriais. Essa nova fase apresenta processos tecnológicos decorrentes de uma integração física entre ciência e produção. Também chamada de revolução tecnocientífica, os avanços da robótica, também é um ponto importante a se observar, da engenharia genética, são incorporados ao processo produtivo, que depende cada vez menos da mão de obra e cada vez mais de alta tecnologia, pautada, é claro, por um princípio básico. A produção deve combinar novas técnicas com máquinas cada vez mais sofisticadas, a fim de produzir mais com menos recursos e menos mão de obra. Hoje estaremos falando sobre tecnologia e produção industrial. Hoje estamos contando com a presença em nossos estúdios para falar sobre esse assunto, a presença do Guilherme Calheiros, ele que é diretor de inovação e competitividade empresarial do Porto Digital. Além dele, contamos com a presença do professor Gilmar Augustinho, ele que é engenheiro de produção e coordenador do curso de gestão da produção industrial da Faculdade Guararapes. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, é um prazer realmente tê-los aqui para falar sobre um assunto que talvez a sociedade, de maneira geral, ou conheça muito pouco ou não conheça quase nada. E eu queria agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados e já iniciar essa conversa, primeiro, conversando aqui com o professor Gilmar Augustinho, para saber, professor, e para explicar para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, o que vem a ser realmente, de fato, a produção industrial. E já existiram vários momentos que têm a ver com essa produção industrial, com esse momento de industrialização? Primeiramente, bom dia, né? A produção industrial, ela iniciou um dos processos mais manuais. Depois nós tivemos uma evolução para os processos mecânicos, e atualmente nós estamos nos processos robóticos, os sistemas estão mais inteligentes, a interface homem-máquina, ou seja, a relação do trabalhador com o ambiente de trabalho, com as máquinas, com os sistemas de controle, está sendo, assim, mais agradável, do ponto de vista do trabalho propriamente dito. A gente observa que, inclusive, com a data, 1760, houveram muitas mudanças, foi verdadeiramente uma revolução, principalmente naquela época. Os habitantes, as pessoas que vivem, a sociedade que viveu naquela época, foi uma grande revolução, um salto importante, não é, Guilherme Galilhos? E a gente está num momento como esse. Imagina se aquelas pessoas pudessem observar, que pudessem estar presentes agora, nesse momento, com tantas coisas, tantas novidades, uma revolução em tanto, não é? Exatamente. Então, pelo próprio nome revolução, é toda a mudança do sistema produtivo, que tem todo o impacto na economia daquela época, e que vem com as outras revoluções que vieram a partir dela. Então, isso impacta na nossa vida, impacta na economia, e impacta na sociedade como um todo. Agora, professor Gilmar, a gente observa que, na primeira dita revolução industrial, que foi de 1760 a 1860, ou seja, um período de 100 anos, é isso, né? O que realmente ocorreu nesse período? Quais foram os pontos que tiveram destaque, que a gente pode trazer aqui para o nosso debate? Inicialmente, a produção, ela era muito familiar. O ofício era passado de pai para filho. Com o início da revolução industrial, as empresas, elas começaram, de certa forma, a organizar o trabalho. Não da forma que existe hoje, mas já começava a organizar o trabalho. Existiam, realmente, jornadas de trabalho muito longas, processos produtivos, de certa forma, muito rudimentar. Mas já começou a ter uma organização do trabalho propriamente dito. Já na segunda revolução industrial, só para a gente destacar aqui a questão da data, para a gente ficar familiarizado. Olha, na segunda revolução industrial, já ocorreu de 1860 a 1900, ou seja, um período aí de 40 anos, é isso, 40 anos, né? Nessa segunda revolução industrial, professor Gilmar, Tivemos destaques importantes, que a gente pode trazer aqui? Neste período da revolução industrial, os processos tornam-se mais mecânicos. Existe a mecanização, são as grandes máquinas. Já aparecem aí, no caso, as máquinas, a figura das máquinas. A figura das máquinas, as grandes, a máquina a vapor. E essas máquinas, elas começaram a dar um certo volume ao processo produtivo. Nesse processo aí, tanto é importante destacar a questão da mobilidade, né? Por exemplo, os trens, os veículos, os primeiros veículos, surgiram nesse período, provavelmente, pelo menos os protótipos aqui. Exatamente. Eles funcionavam mais como oficinas, né? De montagem. Não era a produção em massa propriamente dita, que surge com o Fordismo, com o Henry Ford. Essa produção é uma produção mais, assim, não padronizada. Entendo, entendo. Como o Ford conseguiu paralisar. É mais como se fosse uma experiência. E... Para ver se ia dar certo, se as pessoas iam ter uma boa aceitação, se iam comprar, se ia cair no gosto das pessoas. É mais ou menos isso ou não? É. Porque, inicialmente, o meio de transporte era animal, tração animal. Sim, sim, sim. Com o surgimento da máquina a vapor, do motor a combustão. Então, esse processo de locomoção deixou de ser mais por tração animal e passou por meio da máquina propriamente dita, que é justamente o automóvel, né? O veículo é uma máquina propriamente dita. Agora, é claro também, Guilherme Calheiros, que essas pessoas, nesse período que já citamos aí, o que é século XVIII, século XIX, né? E início também do século XX, eles não sabiam, né? Que íamos nos desenvolver tanto, né? Principalmente nesse período do décado de 80, já no século XX, década de 80, década de 90, principalmente 90, com a questão do advento da internet, de 80 para 90 a questão do computador, né? Nesse período, o quanto evoluímos, né? E o que a gente pode trazer de reflexão desse período até esse momento que estamos fazendo, claro, esse debate aqui? A grande novidade nos anos 90 foi o advento da grande evolução das tecnologias da informação, que tem seu apogeu com a internet, que consolida todas essas tecnologias, né? E o grande uso massificado da microtecnologia, né? Gerando novos componentes, como celulares, né? Que possibilitou você ter infraestrutura de tecnologias que você pudesse carregar com vocês, né? Ou seja, a portabilidade, né? A portabilidade, né? Você conseguir colocar dentro de artefatos que você tem no uso, continuando dentro de casa, conhecimento aplicado, né? Que é a nossa tecnologia. Então, isso muda a nossa forma de interagir com nossos objetos dentro de casa, interagir com outras pessoas e muda a forma em que você atua dentro da sociedade, né? Então, a introdução dessas novas tecnologias no dia a dia, a partir da evolução do conhecimento, faz com que a gente tenha essa mudança no perfil da sociedade como um todo. A gente observa também, por exemplo, dentro da tecnologia da informação, dentro da própria utilização da máquina, no caso, máquina informatizada, a indústrias, fábricas que precisavam, né? E precisam de softwares para registros, controle de estoque, saída, entrada. Então, isso veio facilitar e muito, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem aqui em Recife o Porto Digital, que é o maior polo de tecnologia da informação do país, né? E que tem 280 empresas, com 7 mil pessoas trabalhando, que produzem esse tipo de tecnologia justamente para suportar a própria indústria e outras empresas da área de serviços. Então, o Porto Digital, ele trabalha no fornecimento desse tipo de tecnologia para melhorar e otimizar a capacidade das empresas como um todo, né? Principalmente nas empresas da área industrial, na geração de produtos mais inovadores e com um custo mais acessível para a população. Daqui a pouquinho, a gente vai continuar a nossa conversa aqui com os nossos dois convidados. Vamos dar uma pequena pausa. Hoje, contamos com a presença em nossos estúdios do Guilherme Calheiros, ele que é diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital. Além dele, contamos com a presença do professor Gilmar Agostinho, ele que é engenheiro de produção, coordenador do curso de Gestão de Produção Industrial da Faculdade Guararapes. E a gente vai saber dele agora sobre essa opinião do nosso telespectador no quadro Fala Cidadão, se está correto, se o pensamento realmente, de fato, é isso que está acontecendo hoje no mundo quando se fala sobre o assunto. Professor Gilmar, será que está correto o nosso telespectador? Realmente, né? Nós observamos uma redução dos postos de trabalho, de pessoas dos postos de trabalho nas empresas. Mas o telespectador tem que entender que nós vivemos uma cultura diferente. Nós temos uma cultura em que a quantidade de pessoas na produção era importante. A força física era importante. Hoje não. Hoje nós temos que utilizar mais a parte intelectual do trabalhador. Então, o ambiente de trabalho é um ambiente agressivo, é um ambiente que exige do trabalhador esforço físico e no futuro isso traz prejuízos. A tecnologia tem ajudado a reduzir esse esforço físico. Então, a pessoa interage com o sistema não mais de forma física, do ponto de vista de empregar energia para executar uma tarefa. Ele agora utiliza mais o intelecto. São situações em que ele precisa usar mais o intelecto para tomar decisões. Interagir com, se você ter uma ideia, uma planta produtiva, que é uma unidade produtiva, que é uma fábrica da década de 60, ela precisava muitas vezes de 50, 60 ohms para operar. Hoje nós temos plantas que, com 3, 4, 5 ohms, nós conseguimos operar essa planta, dada a evolução tecnológica. Isso é um ponto assim... Pois não? Exato. E o que acontece? Na área industrial, o emprego diminui. Mas, por outro lado, na área de serviços, essa oferta aumenta. Então, por que a gente tem hoje uma diminuição da taxa de desemprego no país, principalmente aqui em Pernambuco? Porque a indústria, ela demanda serviços. Então, o telespectador pode ficar um pouco mais tranquilo, porque a indústria pode estar diminuindo os seus postos de trabalho, mas os serviços estão cada vez aumentando. E cada vez precisamos de profissão... Isso já é uma oferta maior. Existe. Existe uma oferta maior para poder aplicar esse conhecimento dentro da indústria ou na nossa vida cotidiana mesmo, nas empresas de serviço. O que o telespectador precisa estar preocupado é com a sua formação e sua qualificação. E a partir daí é que ele vai poder arrumar o seu espaço dentro do mercado. Hoje, Guilherme, quais as novas tendências para o futuro? Isso eu falo do campo profissional, capacitação mesmo. Quais são as novas tendências, os custos que mais vão empregar mais gente que estiver realmente capacitada? Você precisa estar atento quais são as áreas que estão em desenvolvimento, provavelmente, na sua região. Aqui em Pernambuco, você vê que com as novas indústrias na área de estaleiro, a fábrica da Fiat, a indústria de gás e petróleo, que está se estruturando aqui no Estado, eles vão demandar muitas pessoas na área de metal mecânico. Então, os cursos na área de metal mecânico, principalmente os cursos especializados, vão ser mais ofertados pelo governo do Estado e pelas iniciativas privadas para poder suprir essa demanda que a indústria está demandando. Então, precisa haver esse equilíbrio entre a oferta de capital humano qualificado para suprir esse desenvolvimento que o Estado vem passando por esses últimos anos. E esse esforço vem sendo feito pelo governo do Estado com todo o suporte da sociedade. Então, é preciso estar atento aos cursos que estão sendo disponibilizados nessas áreas, ou para outras áreas que o profissional tenha uma maior afinidade. O que precisa estar preocupado é com a evolução da sua qualificação. Ele não pode fazer um curso e parar por aí. Ele precisa sempre estar buscando aquilo que há de mais novo nas suas áreas. Buscar cursos gratuitos, ou cursos que tenham algum subsídio, ou mesmo fazer alguma economia para poder investir na sua formação profissional e, com isso, escalar dentro das suas áreas de atuação. Está aí o recado dado pelo Guilherme Calheiros. A gente vai conferir agora também dúvidas, dúvidas das pessoas nas ruas. Vamos à primeira delas. Eu gostaria de saber quais são as vantagens e as desvantagens da tecnologia na indústria. E, com essa pergunta também, eu aproveito para somar a uma outra dúvida, a questão da própria tecnologia da informação aplicada dentro das empresas, das fábricas. Qual foi o processo de evolução que sofreu? A importância também dessa tecnologia dentro dessas empresas? Eu queria que o Guilherme pudesse responder. A tecnologia da informação, o nosso conhecido software, os programas informatizados, é tudo aquilo que roda dentro de artefatos que facilita o processamento de dados. Então, a gente tem isso mais facilmente no nosso dia a dia, por exemplo, nos celulares. Antes, o celular era apenas um instrumento de fazer ligações. Hoje, você faz quase tudo com o celular. Exato. Você acessa a internet, você manda mensagem, você vê vídeos. Tem os aplicativos também, né? Você tem uma série de aplicativos que consegue mostrar. Então, você imagina o impacto disso dentro da indústria. Uma indústria que era, como o professor colocou aqui, muito mecanizada, né? Onde o esforço físico era necessário. E ela passa a ter uma inteligência dentro desse maquinário, né? Então, você passa a utilizar, por exemplo, a robótica, né? Que é você pegar esse maquinário e colocar a inteligência dentro dele e aquele robô fazer todo o processo produtivo com o uso de softwares na área de industrialização. Isso aumenta a produtividade, diminui os gastos da produção e diminui também os erros na linha de produção. No caso aí, claro, existem vantagens e desvantagens, né, professor Gilmar? Exato. Então, nesse processo, por exemplo, quais são as desvantagens principais? É a questão da exclusão, não. Mas da diminuição da mão de obra, é simplesmente essa a desvantagem ou não? Na realidade, a desvantagem é a falta de qualificação profissional do trabalhador. Que é o pior. É o grande entrave, né? Que é a falta de qualificação. Porque, inicialmente, as indústrias, elas formam os seus profissionais. Porque cada indústria tem a sua especialidade. E não encontra o profissional com aquela característica com muita facilidade. Então, a indústria forma o seu profissional. Para formar um profissional de boa qualidade, ela precisa de ter uma boa matéria-prima. Teoricamente, é o trabalhador que, inicialmente, precisa ter um ensino básico de qualidade. Então, a grande desvantagem da tecnologia é que você não tem um pessoal de produção com a qualificação técnica que a tecnologia, hoje, ela exige do trabalhador. Porque são agentes que interagem continuamente. O trabalhador é a tecnologia. E o elemento que faz a ligação entre o trabalhador e a tecnologia é o conhecimento. Claro, claro. Com certeza. E um ponto importante que se fala, muita gente confunde a questão da palavra tecnologia, não é? Qual a origem dessa palavra? Claro, a gente pode trazer aqui, pelo menos, o que vem a ser, realmente, a tecnologia. A tecnologia é uma palavra de origem grega, né? Prefixo, sufixo grego. Onde tem o conhecimento, logia, e a técnica, o ofício. É como você... é o conhecimento de fazer alguma coisa. Ou seja, um conhecimento aplicado àquela técnica. Exatamente. Ou, enfim, e se tivesse. Agora, a gente também tem perguntas, mais perguntas das pessoas nas ruas. Vamos conferir. Conferir mais... Gostaria de saber se as máquinas têm substituído o trabalho humano. Uma preocupação importante é essa que, inclusive, estávamos falando agora há pouco. Vamos a mais outra dúvida. Eu gostaria de saber como anda o mercado tecnológico no Brasil. Muito boa, inclusive, essa dúvida da nossa telespectadora. E com relação ao mercado tecnológico, né? A professora Gilmar vai poder responder aqui pra gente. A primeira pergunta, que falava sobre a substituição do homem pela máquina, a neomáquina pelo homem. Isso é muito importante. Porque existem processos que são muito perigosos. Onde o trabalhador está exposto a riscos de acidente de trabalho. Ou de adquirir, no futuro, uma doença ocupacional. Então, a tecnologia, ela tira o homem desse ambiente agressivo. Ela protege o homem. Ela tira o homem desse ambiente onde ele pode sofrer um acidente, ter uma lesão grave, ter as suas atividades reduzidas em função do contato com esse ambiente agressivo. Então, a tecnologia tem essa vantagem. Eu não consigo ver, enxergar muitas desvantagens na tecnologia. Porque nos processos, ela tem nos ajudado a monitorar o processo produtivo de um modo geral. A relação da indústria com o meio ambiente, que é muito importante. A relação do trabalhador com os ambientes que existem dentro do processo de produção. Pra você ter uma ideia, nós que trabalhamos na indústria, muitas vezes temos que entrar em espaços que são espaços confinados. Ou seja, são espaços que não são projetados à ocupação humana. E é preciso que o trabalhador entre naquele espaço pra fazer, realizar uma manutenção, fazer uma inspeção, fazer uma leitura. E muitas vezes nós tínhamos equipamentos muito robustos pra fazer análise daquele ambiente. Hoje, com equipamento menor do que um celular, eu consigo fazer uma inspeção naquele ambiente, que não foi projetado à ocupação humana, e verificar se ali existe algum risco pra o trabalhador. Com certeza. Muito boa, inclusive. Agora, com relação ao mercado de trabalho, aliás, o mercado tecnológico aqui no Brasil, o que a gente poderia trazer de reflexão importante? Eu queria que primeiro começasse aqui pelo Guilherme Calheiros, justamente, sobre essa reflexão. Existem cada vez mais vagas disponíveis no mercado para profissionais que tenham uma formação técnica qualificada para trabalhar com tecnologia. Hoje, por exemplo, no Porto Digital, a gente tem 7 mil pessoas trabalhando, e existem vagas abertas lá pra trabalhar. Mas o profissional precisa estar qualificado para isso. Então, é necessário que ele tenha uma formação técnica e tecnológica necessária pra poder ocupar essas vagas. Aí, parte a necessidade de que o poder público, de uma forma geral, melhore nossa qualificação básica, pra que os jovens consigam entrar nos cursos técnicos e tecnológicos de forma mais adequada pra poder assumir essas vagas dentro do mercado. Agora, professor Gilmar, eu queria que o senhor também refletisse com a gente, justamente, sobre essa posição hoje que o Brasil está, uma posição, inclusive, cômoda, uma posição importante a nível internacional, mundial, enfim, o Brasil está entre as sete maiores economias do mundo, não é? A que se deve a esse boom, esse crescimento econômico, a essa, digamos, essa tecnologia aplicada? O que é que vem sendo feito nesses últimos anos? Nós, eu creio que, no primeiro momento, é a própria política que o país tem adotado, tem permitido que as empresas acreditem no país, as empresas de outros países acreditem no Brasil, em função da estabilidade política que nós estamos passando, e também os investimentos que o governo federal, o governo estadual, tem disponibilizado para as indústrias, apesar do nosso sistema logístico não ser tão atrativo, mas os investimentos na área industrial, de certa forma, tem ajudado o país a crescer do ponto de vista tecnológico. Há um ponto importante também que eu queria destacar aqui, justamente sobre, por exemplo, a participação da política atrelada aí ao processo também de industrialização. Por quê? Porque interferem também nas relações internacionais. As empresas de fora começam a ter mais, ver o Brasil com mais crédito, com mais firmeza, postura também econômica adotada, postura política, isso tudo é observado, não é, professor Gilmar? Muito bem lembrado aqui por ele, esse ponto. Agora, tem um ponto importante que está gerando dúvidas, inclusive, na internet, é justamente sobre, aqui em Campinas, no interior de São Paulo, um grupo de cientistas brasileiros, eles trabalham no desenvolvimento de uma impressora diferente, a impressora 3D. Eu queria que o professor Guilherme pudesse falar mais para a gente sobre essa impressora. A impressora 3D é uma máquina que consegue imprimir em objetos. Então, tipo, você coloca, tipo, um cubo de resina, e essa impressora, ela molda esse cubo de resina em um determinado formato. Então, isso é utilizado na indústria para você testar os novos designs de produtos. Tem diversos tipos de impressores. Tem impressores que trabalham com resina, tem impressores que trabalham com metais, com madeira, e tem outros que colocam um cubo dentro da máquina, mas a partir dessa resina, ela é construída dentro da própria máquina. Tem empresas aqui em Pernambuco também que utilizam esse tipo de tecnologia, né, para poder criar e pensar no design do produto antes mesmo de ele entrar na lei de produção. É de você poder imprimir, por exemplo, um celular, né, para que você saber se ele é confortável para você segurar, se ele é bom e se a usabilidade dele é boa. Então, ele imprime o formato celular. Obviamente, ele não vai imprimir os componentes internos daquele celular, né, os softwares e tudo aquilo vem dentro. Mas ele imprime o formato do objeto para você poder testar o design dele antes dele estar na lei de produção. Inclusive, numa matéria, numa televisão, numa televisão, foi feita uma matéria, e disse que essa impressora 3D, ela estaria imprimindo, inclusive, um órgão humano, no caso, os rins aqui. Claro, não tem como fazer isso, os componentes dentro, internamente. Pode ser um protótipo, algo externo, na verdade. Mas será que daqui para frente poderíamos sonhar, nesse processo de ficção científica até mesmo, que daqui para frente seria até possível se fazer isso, Guilherme? Exato. Com as tecnologias que a gente tem hoje, se você pensar no cidadão há 100 anos atrás, ele iria ficar maravilhado com a capacidade que se tem hoje de uso de tecnologia. Então, a gente não pode ficar assustado se daqui a 10 anos se consiga fazer a impressora de algum órgão humano. Então, cada vez mais com a evolução da ciência, e essa ciência aplicada através de tecnologia, ele vai nos surpreender a cada dia. Agora, um ponto importante que a gente não pode esquecer nesse processo de industrialização, é a questão da produção em massa. Isso se deve também ao modelo econômico adotado, ao modelo político adotado também, a questão do capitalismo, não é, professor Gilmar? Nesse processo do capitalismo, a produção em massa, a produção em série, quais foram os efeitos, vamos dizer assim, negativos e positivos, principais? A produção em massa, ela surge com o Ford, o Fordismo, a gente chama produção empurrada. A indústria produz em grande quantidade para que o custo de produção seja baixo e a população tenha acesso àquele bem que é produzido pela indústria. Temos um modelo que é o modelo toyotismo, que foi desenvolvido pela Toyota no Japão, que é posterior à produção em massa de Ford, que é uma produção mais específica, né? Que a gente chama o just-in-time, ou seja, produzir imediatamente quando o pedido é feito. Então, são modelos de produção. Alguns itens, realmente, a gente tem que, nós atendemos esse modelo de produção, produção em massa, mas outros itens, a indústria, ela segue o modelo toyotista, né? O modelo desenvolvido lá no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí, em termos de magnitude, uma abrangência importante nessa terceira revolução industrial e uma pergunta que vem agora é justamente sobre países europeus, os próprios Estados Unidos também e o Japão são países tidos como países...